O que é isso? Os 28 mil ambulantes, o meu nome é Edson, os 28 mil ambulantes do centro da cidade, me desculpa dizer ao senhor, vou dizer na sua presença, está todo mundo revoltado no seu, porque essa palavra está ferindo todo mundo. Eu quero ver a sua palavra, o que você está dizendo, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, para ver se você não tem um 28 mil ambulantes aqui botando o seu, eu quero ver, eu só quero ver o senhor, 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 eu só quero ver o senhor. O senhor está dizendo que vai tirar o lixo, mas pela sua palavra é essa, mas pelas palavras lá de dentro da sua parceria que vai estar lá dentro da prefeitura, em janeiro, mas quando chega lá, a Cisubi, a Dicom, certo? Mas quando chega lá dentro da Cisubi, o homem quer ver a cidade limpa, sabe por quê? Por causa, a Copa do Mundo está chegando aí, ele quer ver a cidade limpa e bonita, e a barriga do pobre, vazia. E o cara de juízo vai fazer isso? O próximo cara de juízo vai fazer isso? Eu quero que o senhor, eu quero ver, dê um bom exemplo para a gente. Não, não, deixa comigo.